Um quarteto foi detido por meio do cumprimento de mandados judiciais no Vale do Rio Doce. Trata-se da Operação Morfeu. Segundo a Polícia Civil, as ordens da Justiça foram cumpridas na cidade de Santa Maria do Soaçuí. E o Miguel Brás está de volta aqui para repercutir a Operação Morfeu. É o Deus do sono, né Miguel? Isso mesmo, viu Nico? Detidos porque dois menores suspeitos por atividade infracional semelhante ao crime de tráfico de drogas foram alvos desta operação. Um homem de 44 anos foi preso por tentativa de homicídio, uma mulher de 35, pelo crime de tráfico de drogas. De acordo com a Polícia Civil, o crime pelo qual o homem foi preso ocorreu exatamente há um mês, ou seja, no dia 4 de novembro, em Santa Maria do Soaçuí. De acordo com as investigações, armado e com um galão de gasolina, ele foi até a casa da ex-companheira dele, onde também estava o atual da mulher. Com isso, ele abriu a janela do quarto e com o barulho o casal acordou e entrou em luta corporal com este homem que apareceu lá. Este homem foi desarmado pelo atual namorado, pelo atual companheiro da ex-mulher e em seguida fugiu. Mas a operação foi realizada neste fim de semana. Na casa da mulher de 35 anos, que, segundo a polícia, é amigo do investigado, foram apreendidas drogas, ou seja, porções de maconha, pedras de crack, dois aparelhos celulares também foram recolhidos. E onde estava a dupla menor infratora. Portanto, os dois adultos foram encaminhados ao presídio e os menores à delegacia da cidade. Só para reforçar aí o nome da operação Morfeus, como você disse aí no início, geralmente recebe este nome quando uma pessoa é vítima de homicídio enquanto dorme. Mas neste caso, o homem de 58 anos, no caso que seria a vítima, segundo a polícia, foi vítima da tentativa de homicídio registrado na cidade de Santa Maria do Sua Suí, Nego. Na mitologia grega, vai ter esses nomes lá, né? Morfeu, Deus do sono. É. Misericórdia. Obrigado, viu, Miguel?